Música Mexe o bumbum, mexe o bumbum, não se assusta, só mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum 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 Não se assuste, só mexe o bumbum Feche o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Feche o bumbum Feche o bumbum Feche o bumbum Bumbum